Fala galerinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Marcos Sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo, galerinha Bora ficar online, bora iniciar mais um dia aí, espero que seja uma terça-feira próspera, né? Nesse clima de é feriado, não é feriado, trabalha ou não trabalha, né? Vamos ver o que acontece aí, né, galerinha? Espero que seja um dia próspero, um dia abençoado para todos vocês aí Bora para cima e no final do vídeo a gente conversa um pouco sobre ontem e hoje, galerinha, bora lá Fala galerinha, bom dia, estou chegando aí para a quarta corrida do dia Hoje é dia de rodízio, olha, um dia que está bem fraco, hein? Bem fraco mesmo, quase parando Estou com uma aqui, uma ali Acho que só vai melhorar amanhã mesmo, devido a esse feriado aí É meio complicado Vamos ver essa moça aqui, olha Lucilene, bom dia, tudo bem? Fala galera, estou aqui na Vila América Deve ser esse senhor aqui, olha Meu xará aí, olha Marcos, e aí, tudo bom? Fala galerinha, estou aqui na Vila Linda Estou sendo para pegar uma outra corrida aqui O dia agora começou a dar uma caminhada aí Deve ser uma senhora de idade, sei lá Pelo nome, hein? Mari, Mari, Lenin Cadê ela aqui? Não tem ninguém aqui Aqui, olha Ela mesmo, uma senhora Como eu já imaginava pelo nome Mari, Lenin? Sim Bom dia, tudo bem? Bom galera, estou aqui no Jardim Estela Estou sendo para pegar mais uma corrida aqui Cadê o passageiro? O passageiro aqui Esse portão branco aqui, olha Olha a moça aí Quase um ano depois Gabriela Fala galera, estou aqui no Jardim Jamaica Espero que para vocês aí esteja melhor, viu? Esteja um dia melhor Porque aqui está mais ou menos, viu? Bem mais ou menos mesmo Deve ser essa moça aqui, olha Bruna Bruna Bom dia Fala galerinha, estou aqui na Vila Tibiriçá Gostando para pegar Mais uma corrida aí Deve ser essa moça aqui Bom dia, Fran Bom dia, tudo bem? Fala galerinha, estou aqui no Vila Assunção Rapaz aqui já fez sinal para mim, olha Não sei se esse rapaz aqui é o Rafael Rafael Isso Tudo bom? Fala galerinha, estou aqui no centro de Santo André Estou pensando para pegar essa corrida aqui Deve ser esse rapaz aqui, eu acho Eu acho Opa, tudo bom? Beleza Fala galerinha Voltando aí para Encerrar o dia, né? Hoje não foi um dia muito bom Ontem foi um dia razoável Razoável Hoje não foi um dia muito legal Não foi mesmo Estou voltando para casa mais cedo Vocês devem estar até estranhando Um vídeo essa hora aí Fiz 18 corridas Mas assim Não adianta você fazer 18 corridas E fazer 10 corridas Pescocinho, entendeu? Então hoje não está muito bom Por causa desse clima de feriado É feriado e não é feriado Algumas empresas Deu feriado Outras empresas não deu O banco parou O correio para Não para Então sabe? Aquela bagunça Principalmente aqui em São Paulo Uma bagunça total Entendeu? Uma hora fecha Uma hora não fecha Uma hora abre Uma hora não abre Então está uma bagunça terrível Então devido a esse Feriado, né? Entre aspas aí Até amanhã Depois do almoço Vai ser assim Eu acho meio fraco Acho que amanhã Depois do almoço Já vai dar uma melhorada Que é quando o pessoal Começa a trabalhar ali Depois do meio dia Então eu prefiro ir embora Para não ficar queimando combustível Gastando combustível, né? Basta ser aí Completei 30 reais de combustível Graças a Deus Não gastei muito, né? Eu sempre rodo ali com o meu tanque Sempre mantinho ele completo Tanto é que eu não gastei muito Pelo valor que eu fiz, né? Mas eu prefiro ir embora Tirar esse dia para descansar Hoje é meu dia de rodízio também Então eu prefiro ir embora Vários parceiros aí também Me relatou aí Mandou para mim também Foram embora para casa Entendeu? Porque o combustível está caro Não dá para você ficar na rua Queimando combustível à toa Então vários aí já Muitos deles já estão até em casa Eu estiquei um pouquinho mais Para ver se dava alguma coisa Mas não deu nada Então estou parando Espero que vocês aí do outro lado Tenham tido um bom dia, né? Um dia legal Um dia bacana Um dia proveitoso, galerinha Passar aqui para deixar Alguns recados, né? É sábado Eu não cheguei a comentar com vocês Mas eu peguei uma passageira Uma nota bem ruimzinha Ali em São Bernardo Bem ruimzinha mesmo Bem ruimzinha Mas peguei Ela entrou aí Uma corrida de 10 minutos Se eu não me engano Na corrida Quando ela entrou Ela mudou lá para Moema Beleza A princípio eu fiquei Meio nervoso, né? Porque ela estava indo Para uma baladinha lá em Moema Fiquei meio nervoso A princípio Porque ela mudou ali O caminho e tal Isso e aquilo Mas deu 50 reais 49 reais A corrida Acho que deu 30 minutos 1.6 de dinâmica Alguma coisa assim Foi um valor bacana Mas tem alguns passageiros, né? Que está explicado Porque tem essa nota Tão ruim, né? Se ela fez isso comigo Ela deve fazer isso Com os outros E outra coisa O parceiro está me relatando aí Que ele foi excluído Da plataforma E cada um reage De uma maneira, né? Eu sei que muitos Vai falar que Ah, ia tomar a atitude dele Mas Tenta manter o controle Que ele falou Que pegou dois rapazes aí E os rapazes estavam se pegando Se beijando Dentro do carro dele E tal Isso e aquilo E um dos rapazes Colocou o pé aqui Parece aqui atrás Aqui, entendeu? Aqui em cima Aqui no apoio Ele foi reclamar Entendeu? Para os rapazes Parar Isso e aquilo Resumindo Os rapazes parou Continuaram se pegando aí Mas tiraram o pé Só que quando desceram Mandaram um texto Enorme para a Uber Alegando que ele estava aí Sendo homofóbico Estava sendo isso Estava sendo aquilo A Uber rapidamente Excluiu o motorista Vocês sabem muito bem Que esses aplicativos Eles não ouvem nem eu Nem você Nem ninguém Não adianta você ter Quinze mil Vinte mil corridas Se for para levar um pé na bunda Eles dão um pé na bunda De quem tem uma corrida Vinte mil Então esquece, entendeu? Ele falou que apenas reclamou Para tirar o pé daqui Entendeu do apoio E eles mandaram lá Acho que o aplicativo Porque ele estava sendo homofóbico Isso e aquilo Mandou uma carta enorme A Uber mandou para ele Felizmente ele veio A ser excluído Pode entrar na justiça? Pode entrar Mas a gente sabe Como é o nosso país Eu tenho quase certeza Que ele vai entrar Não vai resolver muita coisa Então tomei muito cuidado Muito cuidado mesmo Então esse foi o meu dia Não foi um dia bacana Não foi um dia legal Eu estou aí A 207 pontos Se eu não me engano De bater meu A Uber Pro Diamante Aí eu vou ter até o meio do ano Uma folguinha Até o mês 6 Eu pretendo bater esse mês ainda Para ficar com o mês que vem Livre Um mês pela frente Bater em dois meses Vamos ver se eu consigo bater Outra coisa Estou pretendendo Mostrar meu dia ao vivo Mesmo aí Talvez semana que vem Eu consigo fazer Eu ia tentar essa semana Mas essa semana Está meio devagar Fazer algumas lives ao vivo Para mostrar para vocês Ali na prática Ali mesmo ao vivo E a cores Como que funciona A vida de um motorista De aplicativo ao vivo E na prática Principalmente para quem Está começando aí Então vamos ver Acho que bem provável Que seja semana que vem Essa semana aí está meio devagar Está meio enrolado Vai e não vai Beleza galerinha Esse foi o meu dia Eu espero que vocês tenham Gostado aí Do meu dia Se gostou deixa aquele like Para fortalecer o canal Desejo para vocês aí Um bom término Um bom começo Para quem for sair agora À tarde aí Uma boa sorte Nessa jornada né E bora para casa descansar Com fé em Deus Amanhã a gente vai voltar E a todo vapor galerinha Fico com Deus Um abraço no coração De todos E assim né Só mais um recado A respeito dessa promoção Talvez eu vá bater A primeira parte da promoção Mas a promoção completa Com quase certeza Que não vai dar Mas é isso galerinha Fico com Deus Um abraço no coração De todos E até um próximo vídeo galerinha Fui E aí E aí E aí